Luiz Inácio é filho do sertão. Saiu de Pernambuco miúdo, como o fio de água que corria o cariri. E voltou, reconhecido pelos seus conterrâneos, como pai, irmão ou filho. Como alguém de casa que vai ali e já volta pra comer um bodinho com pirão. Lula voltou pra casa em forma de água. Grande, como quem muda o curso de um rio. Lula, Lula, com o fio de água, Lula, Lula.